E por que o nome Ratanabá? A gente tem registros históricos de vários nomes de civilizações perdidas na Amazônia. A gente tem a Eldorado, que é a mais famosa, que inclusive vieram expedições do mundo inteiro, aí o pessoal vinha pra cá e morria. Aí teve aquele filme lá que é o Mundo Perdido de Zê, que mostra também as expedições, aí os índios lá dão flechada no povo e tal. Tem a Cacor também, que também é uma civilização perdida na Amazônia. Por que Ratanabá? Por que vocês não adotaram algum dos nomes? Eldorado, Eldorado, Carrinha, Cacor... Não, porque aí seria fácil. Você ia falar, Eldorado, vamos fazer o Lidar aqui pra revelar Eldorado. Todo mundo ia achar bonito. Porque é um conceito histórico e tal. Daí vocês colocaram, vocês trouxeram uma nova denominação. Da onde veio isso? Na realidade, essas primeiras inscrições encontramos na cidade, entre a cidade de São Lourenço e Juguitiba, aqui em São Padre, em São Paulo. Algumas marcações ali. E antes dela, no início de litoral paranaense, que fomos parar em São Miguel das Missões. E depois, o principal de tudo, na cidade de Nova Brasilândia, em Rondônia, nós encontramos a maior pedra que eu já conheci, com todas as inscrições de diversos idiomas do mundo. Então, nós fomos comparando o R, o A, o B, a pronúncia A, B e C, e até que chegamos na palavra Ratanabá, que é o que está escrito, principalmente no Forte Príncipe da Beira, que as pessoas falam que não existe galerias subterrâneas lá. Nós entramos lá, nós fomos com o comandante do exército lá, os soldados entraram conosco, nós temos isso registrado. E algumas pessoas falam que não é, que não é real. Mas o que tem lá embaixo? Galerias, tem salas subterrâneas. Eles falam que só tem uma cacimba lá, que serviria de água. Gente, eles nunca entraram lá pelo jeito. Porque tem uma estrutura abobodada, de nove metros de diâmetro, onde tem um poço no meio com um metro e setenta e seis por um metro e setenta e seis, que vai para baixo muito, 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 muito. Aí surge galerias para a direita e para a esquerda, que uma delas saiu na Serra dos Reis. Nós, nós fomos galerias abaixo e saímos na Serra dos Reis, que está a 110 quilômetros do Forte Príncipe da Beira. Mais ou menos isso aí. E saímos também embaixo do Rio Madeira, do outro lado da Bolívia. Então, nós conversamos com o comandante boliviano e ele nos deu total carta branca para pesquisar na Bolívia. Enquanto que no Brasil é mais difícil conseguir alguma coisa assim. Então, o rato na baixa, nas paredes do Forte, está em São Miguel das Missões, e está no Forte de Coimbra, não no Forte construído pela geração humana, mas as anteriores desmancharam o Forte. O Forte foi construído em cima. Em cima da base, é fundamental. E a mesma coisa que São Miguel das Missões, os jesuítas quando chegaram derrubaram tudo. Derrubaram tudo e, com os blocos de pedra, tentaram dar uma cara de igreja, catedral, para doutrinar, para realmente catequizar os povos ali, os indígenas e tudo mais. Só que a base principal eles não conseguem, é gigante. E nós entramos também no subterrâneo da de São Miguel das Missões, que hoje eu sei que foi lacrada por um dos prefeitos, que ficou naquela gestão lá, e mandou lacrar a entrada de São Miguel das Missões. Então, nós encontramos a palavra Ratanabá em três ou quatro situações, principalmente nessa mega pedra em Nova Brasilândia, que era da 50 metros de diâmetro e tem ali todas as inscrições do mundo. Então, Ratanabá significa dos reinos para o mundo, do Brasil para o mundo, ou da capital do mundo. Mas o nome mais certo é dos reinos para o mundo. Então, dali era distribuído todo o conhecimento, todo o mercado, tudo para os mundos afora. Tanto é que, junto com essas moedas aztecas, nós encontramos coisas dos finícios, chineses, holandeses, todas as civilizações da Terra já estiveram ali e deixam sua marca, sua época, nesse grande comércio que existiu ali na Amazônia, antes da mata crescer, bem antes. Sim, era um centro comercial do mundo mesmo. Exatamente. Era igual o Mediterrâneo. Exatamente. A Babilônia. Exatamente. Todos os povos se encontravam ali. Principalmente as três cidades que você mencionou, uma delas, a Carrinha, a Cacor e o Fir, eram os três polos comerciais que triangulavam a Amazônia Central ou que faziam suporte para o comércio de Ratanabá. E aí E aí